Música Olá, eu não vi você aí 2020 foi um ano, não é verdade? Eu acho que nós aprendemos muito com esse ano E com toda certeza, se existe um videogame na face da terra Que exemplifica bem o que é o ano 2020 É Doom Doom é um daqueles jogos especiais que todo mundo fala a respeito Mas ninguém realmente fala a respeito Todo mundo idolatra, mas ninguém conversa sobre Esse mito, essa tendência de glorificar o passado imaculado dos videogames Sempre foi algo que me fascinou e me atraiu a falar sobre jogos como Doom Lançado em 1993, o primeiro Doom foi um dos jogos que dividiam meu tempo no PC Nessa época da minha juventude, o meu tempo era gasto com o meu Nintendinho Com os meus jogos como MIG-29, Soviet Fighter Ou Robin Hood, Prince of Thieves Ou com o meu Magnavox Odyssey, jogando de Dinamina Encantada Então você sabe que jogos ruins, idiotas e obscuros Estavam no meu sangue desde a infância Por outro lado, eu só fui ter um Super Nintendo por volta de 1997 Então nesse meio tempo, no meu PC Os únicos jogos que eu realmente jogava e que existiam Nessa era pré-internet de fácil acesso Eram Eye of the Beholder Um RPG de Dungeons & Dragons absolutamente obtuso E um dos primeiros Dungeon Crawlers de todos os tempos Ao qual eu nunca zerei porque nessa época o meu inglês não era bom E eu não sabia o que era um Beholder Eu achava que era um nome e como não sabia pronunciar Eu dizia apenas Bertoldo Então eu jogava o olho de Bertoldo Eu era uma criança estranha Olá e seja bem-vindo ao meu canal profissional de análise de videogames O outro jogo que vivia no PC nesta era Era Doom E Doom era tudo nessa época Todo mundo falava, todo mundo conhecia E de fato Doom era algo excepcional nessa era A música, os visuais, o gameplay, a tecnologia Era absolutamente algo superior a tudo que existia no mercado naquele momento E claro, eu nunca zerei Doom E fazia o que todo mundo nessa época fazia Apenas abria o jogo, adicionava os cheats de todas as armas E invencibilidade E ficava correndo pelo mapa até ficar entediado Isso em 1994 era o equivalente ao hoje em dia Em correr pra jogar um jogo Nunca formar nenhum conhecimento ou opinião real a respeito E pôr no ar como se fosse uma análise Eu zerei esse jogo em 45 horas Por quê? Porque eu fiz tudo Ô Juara, o que você tá fazendo? Ah, eu tava aqui pensando que talvez fosse melhor passar a virada do ano Jogando a minha cópia nova de Kevin Van Dam Big Ass Challenge Move o dedão Então, Doom, mesmo tendo jogado o título no PC Desta vez eu vou jogar a versão do Playstation 4 Controles perfeitos, áudio original E a melhor apresentação visual que o jogo já teve Doom teve muitas diferentes versões lançadas ao longo de sua história Além da versão original do PC Teve versões para o Super Nintendo Para o Playstation 1 Para o Game Boy Advance Basicamente qualquer plataforma que você puder imaginar Teve uma versão de Doom E todas um pouco diferentes uma das outras Com mudança nos mapas Ou até mapas completamente novos E algumas com conteúdo extra A versão do Playstation 4, no entanto É bem filéu à versão original E é isso que realmente me interessa Imediatamente, Doom chama a atenção por sua apresentação visual Uma das músicas mais memoráveis de toda a história do mundo dos videogames E um primeiro mapa que rivaliza com o mundo 1-1 de Super Mario Bros Na lista de mapas mais memoráveis dos videogames O jogo opera num pseudo 3D Assim como Castle Wolfenstein fez antes dele Embora o jogo seja em 3 dimensões Operando nos seus tradicionais eixos X, Y e Z O jogo inteiro tem você se deslocando apenas para frente E para trás e para os lados Como você não pode elevar a sua arma ou olhar para cima ou para baixo E sua mira automaticamente se ajusta aos inimigos no horizonte Então é justo dizer que Doom opera em 2 dos meus top 3 eixos favoritos Me parece indiscutível Doom é movimento E isso é algo que hoje em dia é muito pouco falado O movimento do jogo é rápido e fluido Mas não de uma forma frenética Existe uma sutileza aqui É algo que você não vai perceber se não precisar atenção no jogo O que é Doom é pura atmosfera À medida que você se move e enfrenta seus primeiros inimigos Você começa fraco Apenas uma pistola e munição limitada Mas aos poucos vai adquirindo armas e mais armas pelo caminho E aprendendo a identificar os riscos em sua frente Eu vejo que muita gente tem uma memória nostálgica de Doom Com esse jogo de ação frenético que você nunca pode parar e o perigo é constante Mas isso... isso não é verdade Nem um pouco na verdade Doom às vezes é mais próximo de Resident Evil do que... Bem, o novo Doom de 2016 Cada nova sala é um risco desconhecido Cada novo avanço no mapa pode abrir uma sala secreta atrás de você cheia de demônios Seus recursos são limitados E pelo mapa existe um número limitado de vida e munição que você pode adquirir Você sente que tiros desperdiçados têm um custo alto E se esforça para fazer cada tiro valer a pena Ao mesmo tempo, sua vida é limitada E cada encontro com inimigos pode ser letal Se você se desesperar e não souber se posicionar Essa é a primeira lição que Doom ensina em seus primeiros mapas Tão logo você localiza uma nova sala cheia de inimigos Ser capaz de se orientar e contornar os inimigos Ficar fora do raio de ataque dos inimigos Enquanto ao mesmo tempo mantendo os inimigos dentro do seu raio de ataque Se torna um jogo perigoso de equilíbrio e desafio Que é extremamente recompensador Você é recompensado pela sua agressividade de partir para cima E reduzir o número de inimigos E sempre tem noção do que está ao seu redor Para ser capaz de deslocar muitas vezes de costas Sem ver o que está vindo ou indo Para garantir superioridade tática contra as ordens do inferno E a iluminação Doom é um dos primeiros exemplos de um uso eficiente de iluminação num jogo Para criar atmosfera Quando você entra numa sala ou corredor cheio de curvas E com luzes piscando Não importa se está armada até os dentes Você tem que cuidadamente prestar atenção nos barulhos do mapa Saber se há inimigos perto Ou ao mesmo tempo virar e esquivar Cortando cantos com agilidade e precisão Para se manter sempre à frente dos inimigos Nesse aspecto, Doom é foda Pouco se fala do aspecto tático e técnico do gameplay de Doom É quase como se as pessoas falassem do jogo sem conhecer o jogo Ou sem ter realmente jogado o jogo Pessoas pegando opinião dos outros e vendendo como se fossem delas no Youtube Cada fase também é feito com um desafio de maestria Durando alguns poucos minutos E ao fim você sempre sabe qual é o desafio real de zerar aquela fase Da forma mais rápida possível É quase como os desafios de tempo em Crash Bandicoot Só que sem o gameplay horrível de Crash Bandicoot E com mais demônios O tempo de conclusão muitas vezes dá uma ideia do coeficiente você é Em lidar com puzzles e desafios de um mapa em particular Tão perto O término de cada fase consegue ser empolgante Você tem numa tela uma lista de porcentagem de inimigos que matou Itens que coletou e segredos que encontrou E muitas vezes isso já é o bastante para querer fazer você voltar e jogar uma fase de novo Às vezes querer descobrir aqueles últimos 5% secretos numa fase que deixou passar ou os inimigos que escaparam Não é apenas um incentivo forte a continuar jogando Com o ritmo do jogo fluir tão bem e as fases são tão curtas Você apenas entra no ritmo e quer continuar avançando Originalmente Doom foi distribuído como o shareware em capítulos Que você comprava via correio e chegava na sua casa em disquetes num envelope E o primeiro capítulo terminava com Phobos Anomaly Uma fase onde você deve enfrentar um chefão com todo armamento que puder carregar E um inimigo muito mais poderoso do que tudo que você enfrentou até aquele momento E o teleporte final jogava você diretamente numa sala cheia de demônios Onde era impossível sobreviver Logo em seguida, uma tela anunciava que o jogo continuaria no próximo capítulo E continua dessa forma até o seu final Cada capítulo é composto de um número de fases Que é demonstrado ao jogador à medida que ele avança pelo mapa E o que mais me impressiona em Doom é a progressão temática do mundo Se você procurar pela internet, vai encontrar um monte de vídeos tentando lhe falar Sobre a história de Doom como o jogo que mudou o mundo dos videogames Esse somente criou o formato definitivo do que viemos a conhecer como First Person Shooters E vídeos e mais vídeos sobre a história de Doom ou o lore da franquia Tudo bobagem, porque não é a parte interessante do jogo Doom só tem uma única história Demônios invadindo a terra, você é a última linha de defesa Vai matar coisas, é isso, só Mas os mapas e mundos contam uma história visualmente atraente e impressionante O primeiro capítulo é totalmente moderno, científico, humano Laboratórios invadidos por forças de outro mundo Forças infernais Quanto mais você avança, pouco a pouco, os mapas vão evoluindo, mudando Pouco a pouco, mais e mais eventos místicos e demoníacos vão surgindo no seu caminho Cada vez mais, os mapas tecnológicos vão se fundindo com um mundo infernal e distorcido de carne e sangue Até que no final do jogo, tudo é infernal Doom faz o contraste impressionante quando você está andando por mapas E de repente cai numa sala completamente vermelha Ou completamente azul Ou no escuro Ou apenas com luzes brilhantes Símbolos místicos e paredes de carne misturam-se com computadores e tecnologia E cada vez mais, parece que o jogador está realmente entrando no território inimigo e desconhecido É uma verdadeira jornada visual Os diversos segredos do jogo são compostos de forma que o explorador, o jogador que presta atenção nos mapas Sempre vai vê-los Se uma parede tem uma cor diferente ou uma textura que foge do padrão do resto da parede Provavelmente tem um segredo ali Você sempre é recompensado com uma arma melhor ou um mapa inteiro da fase Ou super segredos como armadura ou invencibilidade temporária Mas a recompensa sempre vem associada a risco O jogo é desafiador, mas nunca injusto Pra cada sala de inimigos que Doom joga na sua frente, tem um item de cura ou dois próximos pra você Basta você ser capaz de controlar a situação Até a progressão de poder do seu personagem é polida e balanceada Você começa com uma pistola, fraca, mas eficiente E rapidamente consegue uma shotgun, capaz de matar a maioria dos inimigos com um ou três tiros A partir daí, tudo é bônus A mateladora giratória é eficiente, mas usa a mesma munição da pistola e a consome muito rápido O lança-mísseis é mortal, mas sua munição é extremamente ilimitada E a explosão pode facilmente matar você Tornando ela uma arma muito perigosa em qualquer corredor ou mapa fechado O rifle de plasma é como uma mateladora com poder de shotgun E o BFG, literalmente a Big Fucking Gun É a sua recompensa máxima por se expor ao risco e explorar os mapas completamente Várias dessas armas são opcionais Mas a progressão de poder em telas é uma recompensa incrível E você sente seu personagem pouco a pouco se tornando uma ameaça Onde no começo de um episódio de Doom, você começa apenas com a sua pistola e poucos recursos Nas fases finais, você está voando pelos mapas e destruindo hordas de demônios Não é porque você acumulou XP ou porque a história do jogo diz que você é o escolhido Ou porque você coletou power-ups Mas sim porque você aprendeu e se adaptou E Doom faz isso de forma orgânica e natural Até mesmo o desafio flui dessa forma O chefão do primeiro capítulo é o Baron of Hell Um demônio perigoso Mas que a partir do segundo capítulo se torna um inimigo Que pode apenas aparecer no mapa às vezes E muitas vezes acompanhado O próximo é o Cyberdemon Que é um excelente desafio superior a tudo que você enfrentou até aquele momento E por fim, Spiderdemon é o terceiro grande chefão que você vai enfrentar E mais uma vez, é quase como uma grande recompensa Por tudo que você enfrentou até aquele ponto E após a conclusão dos três capítulos, Doomguy, seu herói nessa jornada Vai de Marte ao inferno E enfim, volta para a Terra Repelindo a invasão demoníaca Mas, se tem algum problema com esse jogo de quase 30 anos É que ao final da campanha principal de Doom 1 O desenvolvimento de Doom 2 já estava em andamento E com a parte da promoção para o novo título Veio um novo capítulo Para Doom 1, chamado Die Flash Consumed Die Flash Consumed é péssimo Eu entendo o que eles estavam tentando fazer aqui Como forma de vender o próximo jogo Um novo capítulo oferecendo Doom 2 Como jogo mais estremo e intenso do que Doom 1 Essa é a forma ideal de fazer marketing para o novo jogo Você não quer vender mais do mesmo para os seus fãs Ou mostrar que o próximo jogo não é uma evolução do primeiro Mas Die Flash Consumed Hoje em dia, realmente não é um capítulo divertido de jogar Primeiro, você tem inimigos que se teletransportam atrás de você no mapa O que é terrível e péssimo design Durante Doom, você tinha vários mapas onde portas secretas se abriam E demônios atacavam você até por trás Mas esses inimigos já estavam no mapa Faziam parte do mundo E você podia escutar o barulho deles aparecendo e das portas se abrindo E isso aumentava a tensão Ter inimigos apenas aparecendo de lugar nenhum E te atacando por trás É apenas design preguiçoso Não é divertido E tira qualquer tensão Pois se inimigos podem vir do nada, de qualquer lugar Então eu não tenho mais que me preocupar com as salas onde eu entro Eu tenho apenas que entrar, memorizar onde os inimigos surgem Enquanto morro várias vezes Até achar o ritmo certo É tentativa e erro Num design muito inferior aos capítulos anteriores Outra coisa que Die Flash Consumed apresenta E que existia em capítulos, mas era muito mais raro É plataformas E plataformas num jogo de tiro em primeira pessoa Onde você não tem controle vertical de câmera E nem botão de pulo Com inimigos que se transportam atrás de você do nada E que quando te atacam, te empurram pra longe Inclusive pra fora das plataformas Isso não é divertido Tanto que nesse capítulo Eu não tive vergonha alguma Em apenas ligar os cheats E explorar os mapas Eu tive dificuldade com os mapas anteriores No primeiro jogo Mas sempre fui capaz de concluir a missão O desafio é justo e divertido E o jogo testa sua habilidade Mas lhe permite ficar na briga Se você for ágil e manter o controle Die Flash Consumo, no entanto É mais ou menos assim E bem, este é Doom Eu me senti muito bem em voltar E finalmente concluir esse pedaço da minha infância Que originalmente eu nunca tive habilidade Adequadamente para zerar antigamente E eu devo dizer Embora tenha quase 30 anos Ainda é fácil ver como um jogo como esse Inspirou tanta gente E tantos jogos E todo um gênero Eu só queria que mais pessoas Aprendessem as lições corretas de Doom Ao criar os seus jogos E seus clones e homenagens O uso inteligente de design de mapas Para criar desafio e história E elementos minimalistas de visual Que apenas ficam com você E criam uma atmosfera opressora De tensão real Doom é muito mais Que apenas carnificina em alta velocidade E uma trilha sonora irada É uma verdadeira aula De ritmo e design No final eu acho que dá para aprender muito Olhando para os jogos do passado Não apenas com um óleo de nostalgia Mas para tentar entender Por que eles são especiais O que eles podem trazer De conhecimento e aprendizado Para o futuro E de certa forma Será que o ano de 2020 Também não é assim para todos nós? Na verdade eu desejo Que todos vocês tenham um excelente 2021 Bem melhor que 2020 Para mim Para minha família Para você Para sua família E com muitos videogames para todos Mas eu também estou um pouco preocupado Com o estagiário Eu já tenho um tempinho Que eu não vejo ele por aí 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 Que eu vejo ele por aí Que eu vejo ele por aí Legenda por Sônia Ruberti